E olha só, gente, jogar lixo na rua vai dar consciência de cada cidadão, não é verdade? E pra ajudar, gente, e para ajudar a mudar essa realidade, nós criamos um novo quadro aqui no Se Liga Brasil. Jogou o lixo na rua, a nossa reportagem vai te devolver. Afinal de contas, se você jogou o lixo na rua, esse lixo é seu, hein? A cidade de São Paulo ainda tenta combater o lixo nas ruas, mas a maior parte é a população que joga. Olha, observa esse rapaz de verde. Ele come um cachorro quente e está cheio de papéis nas mãos. Ele termina de comer, limpa os dedos com os guardanapos e... erra na hora de acertar o lixo. Mas calma, ele vai até a lixeira, pega o papelzinho de novo e joga fora. Desde agosto de 2012, 150 mil lixeiras foram instaladas na capital paulista. Com isso, a cidade passou a ter 186 mil lixeiras no total. Mas mesmo assim, 1.482 toneladas de lixo são recolhidas diariamente nas ruas de São Paulo. Então, nossa equipe foi às ruas para dar uma ajudinha e dizer... Com licença, posso atrapalhar seu almoço rapidinho? Pô, jogar lixo no chão aqui? Eu não joguei, está aqui na minha mão. Ah, você tinha jogado antes. A gente filmou você jogando. Ai, 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 está morta a Hebe. Aí, mais tarde você pode jogar fora, está bom? Combinado? Certo. Esse foi o desse aqui, ó. Esse aqui, ó. Fui eu. Então, culpado? É eu mesmo. Por que você jogou ali? Porque não tem lixeira próximo aqui. Gente, não dá para guardar e jogar depois? É difícil. Tá bom, vou te ajudar, hein? Ó, a gente vai te ajudar aqui. Quer um exemplo? Olha lá, a coxinha, o lixo, a coxinha e papel no lixo, só que comida para pomba? Bom, o trabalho ficou para o bichinho. Dá só uma olhada ali naquele garoto de azul. Repara no que ele vai fazer com o papelzinho do sorvete. Viu? Foi rápido, né? Mas a gente não perde nada. Olha só o flagrante em câmera lenta. Lugar de lixo é onde? No lixo. E por que jogar na ponte? E da próxima vez? É, guardar dentro do bolso, né? Lá se vai mais uma vítima da nossa câmera. Viu? É aquele homem ali de xadrez. Papelzinho na mão, dobra, segura, enrola e... Dessa vez, pegamos esses dois meninos como alvo. Um deles segura um copo de plástico na mão. Veja. O que você acha que ele vai fazer com isso? Ô, amigo, jogar copinho no chão, amigo. Tem cesto de lixo aqui no viaduto. E não dá pra segurar e levar... Dá não, não dá não. Quer uma ajuda? Eu pego pra você. Pega lá, vai lá. Tá bom, e da próxima vez você vai fazer o quê? Vou jogar de novo pra você pegar. Nos ignorou, ainda tirou um sarro, mas ó, tá aqui, ó, o lixinho. Eu vou jogar no lixo pra ele. O bonitão lá ficou bravinho com a Júlia ainda. Não queima a cara não, bonitão. Joga o lixo no lixo. Ah, para, rapaz. Tchau, tchau.